Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje. Galera, lembrando que todo dia eu estou fazendo live às 18 horas no Facebook, o link está aqui na descrição, tá bom? Galera, começando aqui com uma notícia muito boa, que o Shadow of War, grande jogo que foi lançado no passado pela Warner, do universo do Senhor dos Anéis, a continuação de Shadow of Mordor, vai remover as microtransações do jogo. Eu vou ler a declaração deles e depois dizer o que eu acho, vamos lembrar que eu já fiz vídeo falando sobre essa história aqui, criticando essa posição que eles tiveram, a Monolith e a Warner tiveram, né? Mas vamos lá. A premissa do sistema Nemesis é focada em construir relações pessoais com seus aliados em mundo aberto dinâmico. Embora comprar orcs ofereça mais opções de jogo de maneira imediata, chegamos à conclusão de que oferecer essa saída acaba indo contra o coração do jogo. Isso permite que você perca ótimos elementos da história, sem contar que simplesmente saber o que é possível comprar diminui a imersão do game e leva embora o desafio de criar seu próprio exército. Para que o sistema Nemesis não seja prejudicado, vamos remover a maneira permanente o ouro, baús de guerra e o mercado de sombras de guerra. Ou seja, eles tiraram tudo que a gente criticou o jogo. Demorou, mas chegou, tá? Isso aí já foi uma coisa que a gente foi falar na época que saiu, tipo, você abria loot box que saia orc que você recusava para o seu exército. Qual é a lógica disso? Sim, tira a imersão, prejudica a história do jogo, prejudica tudo do jogo isso, é ridículo. É ridículo. E agora eles tiraram. Agora, por que você acha que eles tiraram? Você acredita nessa desculpa esfarrapada que ele deu? Claro que não! Provavelmente as vendas do jogo foram muito abaixo do que eles esperavam, porque a galera não quis compadecer com essa piada, essa palhaçada que são essas micro-transações do jogo full price, né? E aí ele falou, caralho, vamos tentar pegar bem aqui para a galera? Agora, eu só espero, no próximo jogo de vocês, vocês não botem micro-transação desde o início. Pode ser? Porque é só isso que a gente quer, a gente quer um jogo para jogar direito. O jogo que se você paga full price no jogo, você não tem que ter mais opção de comprar porcaria nenhuma dentro dele. Você já tem season pass? Você já bota season pass? Má micro-transação, loot box, pelo amor de Deus! Então, isso mostra que a gente, o mundo inteiro, falou com a carteira. Compramos menos do jogo, eles se tiram no bolso e falaram, caralho, que merda que a gente fez. E aí vem com essa aqui. Mas, sinceramente, eu acredito que essa declaração é do coração dos desenvolvedores. Eu duvido que desenvolvedores do jogo queiram botar micro-transação no jogo, gente. Cara, só para vocês entenderem, os desenvolvedores do jogo, eles são contratados por uma empresa grande, maior. No caso, a Monolith e no caso, a Warner, que são as donas, né? O desenvolvedor ganha o salário dele. Ele não ganha mais nada com a micro-transação. Quem ganha dinheiro com a micro-transação de jogo de videogame são os acionistas. Que não sabem nem onde o dinheiro deles está. Então, eu realmente acredito que isso aqui tivesse sido a posição dos desenvolvedores desde o início. E eles foram obrigados a colocar a micro-transação loot box no jogo. E agora, finalmente, conseguiram tirar. Bom, galera, quem lembra de Chrono Trigger? Chrono Trigger é um jogo maravilhoso de Super Nintendo. Eu joguei o remaster dele no Playstation, não tive, Super Nintendo. Que é um jogo maravilhoso, que tem a continuação dele, que é o Chrono Cross, que é um dos jogos da minha vida. Mas o Chrono Trigger é histórico. E o remaster que teve para ele no Playstation 1 foi o remaster que as cutscenes eram com os gráficos do Dragon Ball. O Akira Toriyama que desenhou. Uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. E aí, né, a Square Enix fez um fanservice para a galera. Que você vai poder jogar o jogo na Steam com o gráfico original. Porque o gráfico já estava melhorado, entendeu? O povo queria o gráfico 16-bit, 16 ou 8, eu não lembro agora. Mas um pixelado, que nem o antigo. E agora eles vão trazer. Bem legal que a Square fez esse fanservice aí. Agora você pode fazer uma maior fanservice, a Square. Fazendo o remake do Chrono Cross com o Chrono Trigger. Pode ser? Isso aí é isso que a gente está buscando. Bom, gente. Vocês lembram das Steam Machines? Pois é. As Steam Machines eram os consoles da Steam, da Valve. Ela seria um híbrido de console com computador, com PC. Que rodaria um sistema operacional próprio da Steam. Que poderia rodar todos os jogos. Não foi muito bem recebido pelo público. Na verdade, oficialmente nem saiu direito essas Steam Machines. O controle era esquisito. Lembra? O Steam Controller era estranho. Então tinha muita coisa assim esquisita. Em relação a Steam Machines. Tinham vários modelos com vários preços diferentes. Bem confuso o bagulho. E agora aparentemente parece que elas vão morrer. A Steam removeu as Steam Machines da área de hardware da Steam. Então parece que acabou isso aí. Na época foi visto como um possível novo concorrente de Xbox e Playstation. Que a gente precisa loucamente de mais concorrentes para esse mercado. Infelizmente não vingou. Bom, gente. E o Rue BR da semana aí foi no Japão. De um novo museu de miniaturas lá no Japão. Políticos japoneses apresentaram a abertura desse museu vestido de personagem do Dragon Ball. Olha aí o camarada, o ex-ministro da Defesa do Japão vestido aí de Majin Buu. E temos aí também o prefeito da cidade vestido de Goku. Olha que loucura. Pois é, né? Eu acho legal, né? Porque é legal que o Japão tem esse grande orgulho das obras que faz, que faz sucesso no mundo inteiro. O Dragon Ball é, né? É divertido. Mas imagina os políticos brasileiros vestidos. Eu gostei, eu gostei. Para finalizar, gente, os diretores de Guerra Infinita comentam no Twitter e falam que o título do próximo filme dos Vingadores, A Guerra Infinita, não esse, A Guerra Infinita, mas o segundo, né? A Guerra Infinita 2, será assustador. São essas as palavras usadas. Assustador. Então, né? Vamos esperar, porque provavelmente vai ser algo tenebroso. Todo mundo está achando, ah, vai morrer alguém. Cara, eu acho que vai morrer alguém. Eu acho que vai morrer mais de um indivíduo, mais de um herói. Vamos esperar para ver se isso vai rolar mesmo. Vamos ter que, né? Dar uma olhada para ver como é que é. Mas eu estou muito ansioso para a Guerra Infinita. Como a Marvel está falando, vai ser o crossover mais ambicioso da história do cinema. Vamos ver. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vem de novo todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu.